É muito difícil compreender o nosso amor esquisito A gente se ama e na realidade briga demais Você quebra copos quando está nervosa e eu me ofendo Tô novo nas portas e a gente separa sem olhar pra trás Às vezes eu, às vezes você, sempre alguém tem culpa A gente fica arrumando desculpa e a briga começa entre você e eu Mas estando longe na dor da saudade um do outro precisa Você enxuga o pranto na minha camisa Eu choro abraçado num vestido seu A dor da saudade sozinho no quarto A gente arrepende e volta correndo Depois não dá certo, larga outra vez Amor esqueci, briga e saudade nós temos sobrando A gente não presta, junta e separa dez vezes do mês Às vezes eu, às vezes você, sempre alguém tem culpa A gente fica arrumando desculpa e a briga começa entre você e eu Mas estando longe na dor da saudade um do outro precisa Você enxuga o pranto na minha camisa Eu choro abraçado num vestido seu